E nesse final de semana tem promoção na SPB Informática. Gente, tem uma promoção imperdível pra você sair de casa, vir pra cá, comprar seu microcomputador antes do Natal. E é o seguinte, você vai pagar a primeira? Vamos pagar a primeira. A SPB paga a primeira. Você vai pagar só daqui 30 dias. Então pra você vai ser sem entrada. Ó, o preço é visto em 4 vezes. Se você vier pagar no ato, uma atrás da outra, tem um super descontão e eles fazem uma mais 12. Mas só que essa primeira, quem vai pagar são eles. Você só paga 12. Quer um exemplo? Vamos mostrar aí. Vamos lá. Esse aí é um Pentium 2 300 Intel, com kit multimídia 32 velocidades, fax mode 56K, monitor supervejado de 14 polegadas, mais impressora HP 695C, mais o Windows 98 original, saindo em 4 vezes sem juros de R$583,00, ou financiado em uma mais 12 de R$265,00. Se você quiser pagar à vista, em dinheiro, tem desconto. Tem um super desconto. Então uma mais 12, mas a primeira você não vai pagar. Você vai pagar 12. Agora, presta atenção. Pra você que vier pra cá correr, 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 por esse preço, você vai levar o quê? Isso, você vai levar um Pentium 2 333, aí acompanha. Estabilizador, mouse, capas, pé de mouse, CD expert, internet, vai supor. Ó, só tem que ser as 30 primeiras pessoas. Então você tem que correr. Por isso que eu falei, correr, correr, correr. Aí você vai ligar e vai falar, não, não, tô fechando, tô fechando, tô fechando, vem pra cá. Se você for os 30 primeiros, um dos, você vai levar o Pentium 333 no lugar do 300, certo? Eles estão de segunda a sexta das 9h às 19h, sábado das 9h às 17h, na rua Sena Madureira 189, na Vila Mariana. Tem também em Guarulhos, qual é o endereço? É, a Vila Salgado Filho 1514, telefone 6440 8140. E na rua Caneta 68, Curuvi, Vila Gustavo, telefone 683 2044, aberto no domingo das 10h às 14h. 6440 8140, SPB, vem. 6440 8140, SPB, vem.